Porque ela tem muitas faces que ela não veja Ela é uma louca que me enche de desejos Uma mulher assim Porque ela tem muitas faces que ela não veja Ela é uma louca que me enche de desejos Uma mulher assim Vou estar com Fátima, minha querida Fátima Guedes Agora, terça-feira, dia 17, no casarão A Menor Resendal Espero vocês às oito e meia, começando Ela tem, ela é tão bonita Ela é muito chava